Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fico todos com Jesus Cristo. E aí, chegou, hein? Olha, Dinho. Aí, é tu ela? Essa é a comitinha do Perigo dos Bui. Não é tu, não? É, não. É do Perigo dos Bui. É daqui que está da Lafada, é? Não, é da Palmeira. É da Palmeira. Mas ele tem filhote para vender ou não? Não tem, não. Só tem ela. Aí, qual a idade dela? Tu sabe? Um ciclo lá, né? Ela tem. E o macho também é o macho que morreu. Morreu, foi? Ei, é bonito, né, rapaz? Ele tem... Ele tem... 7 moito de andar de sela. 7 moito. Põe, vaca. É pro lado. Mas tu é salva ou salva de enfeite? Não, toca. Vai, toca. É, isso aí. Ei, pô, obrigado aí, viu? Como é teu nome? Robinho. Pra tu ver esses vídeos, tu vai no canal Dinha Universo. Isso aí é o Dinha? É. Mas, rapaz, prazer, viu? Valeu. É que... Eu assisto seus vídeos, né? Ó, eu aqui, ó. Ninguém vê, né? É. Assinta aí. Ah, pô, valeu, filho. Valeu. Eu já vi num sinto aí lá de Joquinha. Gostei onde é. Aí, filmei Totinha. Totinha de cima, cavagada. Aí, quando eu vim, eu filmei. Ó, se quiser um dia pra reúr o vídeo com nós lá, com os outros dois juntos. Pronto. Tamo junto, misturado. Aí, pô, meu zap é, ó. 99888681. Aí, tu dá um toque pra mim e não combina, viu? Dói, dói. Não combina, nós vamos ouvir com os outros dois lá, tu lhe. Pronto. Pô, valeu, hein? Isso aí. Zé Duó, rapaz. Eu fui muito chumeta com a Zé Duó, Zé Marreiro. Zé Duó, aqui tem um Zé Duó também? Não, lá. João Duó. João Duó, é. Nós peguei umas chumetas ali, ali perto do Batinho. Eu sei qual é chumeta, mas que tá lá em Oliveira. É, que o filho dele era um aleijado ali. Que é só fugindo, tô todo canto, né? Eu peguei umas lá já de tarde. Que ela andou ali, andou o mundo todinho, por onde você? Nesse dia, vinha a vaquete de todo canto aí, nós fomos. Aqui do Nova Palmeira. Porque pegou pra gente. Era Zé Duó, era tudo. E rapaz, a gente não faz suporo da tarde. Eu disse que ela andou ali. Fazia isso que ela vinha andando. É, não. Ronaldo tava também, né? Ronaldo mente, né? É. Ah, Ronaldo. Ai, ai. Você é minha esposa, ela toca o bairro também. Toca aí. Toca melhor do que tu, viu? E pra prender isso pra trabalho, dá não. Ah, não. O que você vai fazer o que deu, pai? É, meu. Assim, a carvogada essa hora, assim, porque tá no braço. Mas ele esquenta, que sangra. E é. Agora a carvogada é boa, assim, em três horas da tarde, porque quando tá quatro horas tá geladinho, né? É. Friando. Puxa no final de semana passada, chamou em salgadinho. Senhora, já que eu tô aqui, como é o nome dessa carvogada? Como é o nome dessa carvogada aqui? Como é? A carvogada dos amigos. Dos amigos. Dos amigos é consideração a um irmão meu. É que eu sei, o Adrício. Sim, é teu irmão, né? É. Porque eu não sabia nem que ia ter. Hoje a homenagem foi a ele, né? A Adrício, lá no cital do chapéu. E fala o seu, pode dizer de quê? Sem meses. Foi, foi. Sei lá. Sei lá, foi. Tudo isso é triste, né? Pois valeu. Eu tenho mais duas vacas dessa e mais três duas. Sim, aí essa aqui virou na cela, né? Era, era. O menino tava ficando de lado. Era. Tava ficando de lado, ela dizia. Ele tava bem entornado. Peraí, não combina a bebida, né? É, não combina não. Aí o nome dessa vaca... Aí o nome dessa vaca... Aí o nome dessa vaca, a Melória. Essa vaca aqui é Poiquinha. Poiquinha? É, Batoré. E a bufa lá é Xena. A bufa é Xena. Xena. Batoré e Poiquinha. Aí. É difícil. Aí já tem sete anos e mais que andam montados. Tem sete. Eu compro um agora de rumo. Da Tubarinho, fez oito. Eu compro um agora fez oito. Foi oito. Mas tu faz veste também? Não, não. Pois é, como a gente tá fazendo um vídeo bem legal, né? Bora, bora. Da rua pro sítio, dá quantos quilômetros? Dá 30 metros. Oxe, então o rolo de madrugada começa de lá, né? E aí? Tu sacora cedo? Sacora. Agora tem que ser um dia, porque aí... Não, mas combina. Tá esperando, né? Tá. E aí, tudo bom? Pois é, viu? E seu Zé... Como é o nome daquele... O Raquel dele ali? Não cresceu, não? O Zé Marreiro. 86 anos aí, né? Zé Marreiro. E aqui, Júlio, já deu, gerou 84. Tu? Sim. 84? Sim. Mas corres no mato alguma vez ou não? Eu andava no mato. Não vou ter que correr, não. Porque eu vou... Aí! Robinho! Agora aqui, olha. Aqui é a coisa que as cabras, hein? Aqui é a coisa que as cabras aqui. Ei, ei, não tem lixo, não. Ei! Aí vai na cobra da paraíba. Ei, ei! Isso aqui? É isso aí? Ei! Não tem muita cora não para ele não começar a mentir. Não, mete não. Ei! Se eu disser uma coisa a você, só diga, né, cara? É! Ei, eu sou capa de mentira, não. Sabe que eu... Eu não abalho no 38. Ei, mas já pegou um boi de noite, no escuro? Já sonhei, mas não peguei, não. Olha esse... Olha lá, olha essa baleia, olha a baleia, olha a baleia, toda de água, né? Ei, bem, valeu. Ei, agora me disse tudo também. Agora você diga de onde é. Solidária. Ah, Solidária tem aqui, é meu lugar, velho. Eu tenho um canal no YouTube. Sim, sim. É Dinho é o universo, para você ver você. Para na verdade, né? É verdade. Não é verdade. Pode assistir o nome, meu filho. O filho é um perigo, né? Sabe o que vai ver? É, como é teu nome? José Brejeiro aqui. Concei para o José Brejeiro aqui, viu? Sim, José Brejeiro. José Brejeiro. Lá em Saladera, Zé do Brejo. Não, eu sou de abanço de Arágua, naquele meio de mundo. Aqui, vim para aqui, mora na propriedade do Dr. Geraldo. Lá em Joaquim me chamaram José Brejeiro. Zé do Brejo, vim para o Zé Brejeiro. Meu nome é José Vinte e vim de Ponte. Aí nós saímos, aí era vaqueiro de mato. Aqui do Dr. Geraldo aqui, mas hoje a gente tem ele muito mais fácil. Não, é. Mas oitenta e quais anos? Eu vou fazer oitenta e quatro. Eu sou do quarenta, do dia dezenove de agosto e quarenta. É. Dezenove de agosto e quarenta? Sou. Oitenta e quatro anos vai fazer. É, eu vou fazer agora. Qual o dia do mês? Qual o dia? Hoje é dezenove, né? É. Hoje eu estou encerrando assim, de oito meses. Fica quatro meses para encerrar quatro. É, oitenta e quatro anos. Mas não pegou o boi no escuro, não. Não, não peguei, não. Sabe o quê? A minha mãe. A minha mãe. A minha mãe. Isso aqui é neta minha, isso aqui é filha. Isso aqui é neta, essa filha. Sou da técnica de formato é mesmo, viste? Hum. Oitenta e quatro anos, o cara é o Bibon, né? Oitenta e quatro anos. É. Ele disse que é vaqueiro, mas não mentir, não. Ele mentir, não. Não mentir, não. Aí, dela riu, viste isso. Não, não. É. Porque se não vem, a joia, nunca ela fica. Não, não. Isso que é vaqueiro, cara. Ei. E era mais dos bons, viu? Oi? Não, velho aí. Era mais dos bons. É, mas até agora ele não se pabulou ainda não. Não, não, não. Não, não. O outro está ruscado para pegar o boi no mato, ruscado para vir, não está riu. O boi ali entra. Sozinho? Não mudava no corpo. Não mudava no corpo. Não mudava no corpo. Sozinho? Qual é o sítio que tu mora? É para morar aqui em pé da lavada. Na rua mesmo? Na rua mesmo. Mas tem sítio, não? Tem, olha aqui. Tem muita história para mudar. Porque a vida dela não vai mudar. Viu? Ei, olha. Eu tinha um sítio aqui, ela lavada, vai, sabe? Eu dei fio porque é pela rua. A minha família não quer que eu trabalhe mais, não, sabe? É, não. Tem que ir agora só aproveitar a vida, né? Dá a vida, sabe? Dá a vida, sabe? Olha aqui, muito empapiado aqui. Doutor Jara. Lá, toma de cola aqui, vem. Ei. Aqui, lá, toma aqui. Sabe você vindo aqui? Qualquer dia eu vou aguentar, combinar para você contar umas histórias. Eu vou mais menino das vagas para fazer... O documentário lá contava que o Ian chamou eu para contar uma história lá. Eu disse, chama o papai que tem. Papai sabe o quê? Porque eu assisti as histórias que eu sabia. Quando começa a falar, começa a lembrar. Meu celular. Mulher. Quantas histórias bonitas. É, tem mesmo. Esse pessoal mais velho tem. 84 anos. Ei, pois valeu. Obrigado aí, viu? Não, não esqueça não. Olha aí, é uma vaca-búfala, gente. Vem embora! Agora, eu tenho que esperar uma toleira. Vou ir pela raça. Vem um pouquinho aí, gente. Vamos ver a porra de continuar. Eu não vou continuar. Se você bate nessa porca ou continuar. Que eu não acho que é a esp 대� ou não. A plaga! Eu não lembro, monstro, aqueleu! Pessoal! Que eu não confio! Não confio, não confia! Vou me ав ότι que eu moro que eu tento ligar na cama. Te�ado é uma vaca-búfala dele lá? Então seu roqueiro tá bom lindo. Você tem nenhuma vaca com maisato. O que você vai falar com a sua vida? A minha boa grande, eu vou te ver Olha gente, irmão! Alvando o chapéu e para que eu não força aí, né? Olha aí! Olha lá, olha o vídeo! Diga o chapéu e levanta para você, levanta o gringo! Você vai progando o chapéu! Olha o chapéu, o segundo vai fazer de 3 em 3! Chama! Olha! Vamos fazer o chapéu aqui! Vamos fazer o chapéu! Ele vai para você! Vamos lá, guarda o chapéu! Viu? 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 Obrigado! Música Eu sou o único, feliz, você vai ter E eu... Cadê o carral, Alberto? O investidor carral, muito obrigada de vocês Se bora, gente! Eu estou frente à igreja, eu só quero parar aqui em frente E para a Juliana fazer um apoio em homenagem à Nossa Senhora da Luz Eu estou frente à igreja, gente! Eu estou frente à igreja, mora lá, tudo E só que ele está em uma parte, assim, de casa, dentro da igreja, fica bom Música Aí, Luz Bate o seu louvor Gente, como vocês olhem, mesmo que a gente esteja brincando, esteja numa brincadeira Eu gostaria que todos tirassem o chapéu E a gente rezasse o pai de Luz, o pai de Maria, para Nossa Senhora da Luz Que é a nossa protetora, a nossa padroeira E todos os anos a gente faz a missa dos vaqueiros aqui E também dá bastante vaqueiro e vaqueira aqui E é uma missa muito bonita, é uma das missas mais esperadas É, pensam vocês que tiram o chapéu, tá bom? Pai, nós queixais do céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos esteja ofendido Não nos deixem cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Viva Jesus Cristo! Viva! E viva todos vocês que estão aqui Muito obrigado! Juliana, é com você! Eu quero pedir a bênção Pra toda classe vaqueira Que nos abençoe, Jesus E nossa senhora da luz Que é a nossa padroeira E, 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 e E, 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 e Porta classe vaqueira Se sintome na guiada Que nas bênçãos do Senhor A gente segue a caçada Eu agradeço a Jesus, porque com Deus temos luz Mas sem Deus não somos nada Eu agradeço a Jesus, porque com Deus Eu agradeço a Jesus, porque com Deus Eu agradeço a Jesus 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 Amém. E aí, sim, e aí, e aí, sim, e aí Se inscreva no canal do Universo, deixe o like e compartilhe, viu? Estique todos com Jesus Cristo.